Vem trotando, vem trotando, vamos via! Renatinha, aqui, deixa atenção que agora vai em frente, vai em frente no azul, frente com a chama amareada, vai lá e chapa, vai, 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 vai embora, vai, atropela, vai Renatinha, já foi? Vai, 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 vai lhe trotando, bota trotando, não anda não. Vem aqui, já tá te esperando. Vai! Virou, vai lá de frente, começa lá na rua, vai. Vem, minha criança, agora está caindo, vamos, 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 vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, que força Renatinha, que força, excelente Renatinha. A gente gira, a gente já vai caminhando pra lá, se quiser entrar. Veja quantas areia? Quatro. Então, segue a Babi, segue a Babi. Babi, explica pra Arya aí já, e ela já pode começar fazendo. Vai! É. Como é? Seguro. Obrigado.